A paz de Deus a todos, que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger, te esconder de todos os maus. Esse vídeo tem como tema motivos para nós desistirmos. Quantas das vezes nós buscamos e tivemos, passamos por lutas, dificuldades e tantas aflições que vêm sobre nós somente o desânimo, a vontade de desistir, de abandonar tudo, de esquecer tudo. As vezes nos encontramos em momentos tão difíceis da nossa vida, que as vezes nós clamamos e dissemos, muitas das vezes é melhor morrer do que viver. Quem que nunca disse isso? Quem que nunca pensou isso? Será que eu nasci, será que Deus me formou, me criou somente para sofrer? Será que eu vim na terra somente para sofrer? Quem nunca pensou assim? Quem nunca passou por isso? E quantas das vezes sobre as nossas vidas, nós nos encontramos, nos deparamos com situações em que sobre nós só veio esse pensamento. É melhor morrer do que viver. Lembro de um processo que nós passamos, uma permissão de Deus, que o Senhor permitiu de nos passarmos e Ele passou conosco, quando a gente perdeu o nosso filho. Era um filho que o Senhor tinha nos prometido, que nós buscávamos. Nós ficamos por quase cinco anos, eu junto a minha esposa, para ter um filho e a gente não conseguia ter. E a gente orando, buscando, e sempre nós em oração, os irmãos nos visitando. E Deus tomava os irmãos, as irmãs dentro da nossa casa e dizia assim, veja um menino correndo dentro dessa casa. O Senhor vai te dar um varão. Eu lembro que eu orava muito na madrugada e Deus tinha contado para mim na madrugada que meu primeiro filho seria um varão. E eu dizia isso para minha esposa, ela dizia, não, vai ser uma menina. Mas em toda pregação que tinha dentro de casa, o Senhor falava, veja que eu vou te dar um filho varão. E a gente foi buscando durante cinco anos. E quando foi no final de 2011, Deus tomou a irmã de Itaquera, veio até a nossa casa ali em Carapicuíba. E ela orou dentro de casa e ela pregou e falou assim, antes de finalizar esse ano, 2011, ela pregou. Vou gerar um varão, um menino dentro do vento da tua esposa, porque a minha palavra te prometeu que ia ser um menino. E aconteceu que, naquele ano, realmente a minha esposa veio a ficar gestante, o Davi, do Davi. E o meu desejo de colocar o nome do menino era Davi. E nós, final de outubro, mais ou menos, ela veio a ficar grávida. E quando foi no janeiro, nós fomos fazer uma viagem ali para a Bahia, junto com a irmã Nilma, na casa dos familiares dela, ali na cidade de Gaporã. E nós fizemos, ela fez a ultração aqui em São Paulo, estava tudo perfeito, a criança estava certa, tudo perfeito, o coração batendo. Mas quando nós voltamos daquela viagem, Deus muito nos abençoou, nos guardou nas estradas, nos abençoou lá nas visitas que fizemos lá. E aconteceu que, quando voltou daquela viagem, passou-se alguns dias aqui, foi fazer outra ultração. E quando eu fiz a outra ultração, a criança estava morta dentro do vento da minha esposa. E para resumir, minha irmã, ela ficou 21 dias com a criança morta dentro do vento dela. E nós buscando de Deus, caminhos, Deus ia fazer uma obra, ia fazer um milagre. E aconteceu que um dia, ela passou mal no culto, foi para o hospital e me ligaram, eu estava no culto também. Ela saiu sem querer me avisar, que ela queria que eu ainda ouvisse a palavra. Me ligaram, falando, vem para casa, que a sua esposa passou mal e estava lá no hospital. Quando eu cheguei no hospital, minha esposa deitada sobre uma maca, ela tinha abortado a criança. Irmãos, era a promessa de Deus sobre a nossa vida. E a única coisa que eu quis ver era o atestado de óbito, do feto. E estava escrito lá, sexo masculino. Eu falei, realmente Deus não mente. Mas e agora? E a palavra? E a profecia que Deus nos prometeu? E foi se passando os dias, muitos querendo saber a nossa situação. Eu falei, irmãos, por tudo que eu já vivi, já vi, não tem como eu dizer que Deus não existe. Que Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Só que eu quero que Deus mande alguém de longe, que nunca me viu. Somente fala assim, foi a minha vontade, para mim está bom demais. Foi se passando os dias, depois de 23 dias que ela tinha perdido realmente a criança. Eu saindo do meu culto, da minha comum, dia de sábado, aniversário do meu irmão. Fui para a casa do meu irmão. E o irmão que estava lá na cidade de Carapicuíba, estava tendo uma oração na casa de uns irmãos lá. E ele ficava me ligando, vem para cá, irmão Júlio, traz sua esposa para a gente orar. E a gente estava indo daquele processo ainda, muita dor, muitos questionamentos, não sabíamos já o certo que tinha acontecido. Muita, esperando de Deus, que Deus ia nos agradecer. Nós tínhamos um motivo para ter desistido, para ter parado, porque era o filho da promessa. De tanto ele insistir, irmãos, nós fomos naquela oração. Acabou o aniversário do meu irmão, fomos naquela oração, chegamos naquela casa. Uma casa grande, chegamos, ficamos na cozinha. Um corredor que dava para a sala, uma sala muito grande. Tinha muitos irmãos lá de Sorocaba, Iperó, Tatuí, vários lugares de São Paulo. E aquele irmão que nos chamou, falou assim, eu senti de cantar um hino para o irmão. Para o casal que está aqui. Ele chamou eu e minha esposa para o meio da sala e tocou o hino. Quando eu ia fazer a minha volta para me voltar para o meu lugar, o irmão da cidade de Iperó, falou assim, não, não volta não. Eu pensei que o irmão que tocou o hino ia pregar alguma parte para vocês, mas Deus me deu uma visão para pregar para esse casal. E ele apontou para mim, para minha esposa, e disse essas palavras. Eu vi essa mulher há 23 dias atrás, ela deitada sobre uma maca, sobre um pano branco, um soro no seu braço esquerdo. E ela olhando para um teto do hospital, uma lágrima que caía dos seus olhos. Mas Deus contou para mim que ela não estava doente nesse hospital. Ela perdeu uma criança. E ele veio e bateu no meu peito e falou assim, para você saber que é Deus que fala contigo. Eu tinha te prometido que ia ser um varão. E se levantou um questionamento, porque perdeu o caso disso, porque você viajou, porque você me serviu. Mas o Senhor te prega para você nessa oração. Como eu fiz com Abraão, eu fiz com vocês. Testei a vossa fé. E vocês não blasfemaram contra o meu nome. Não blasfemaram contra a minha palavra. E o Senhor te disse nessa oração, vocês estão aprovados. E eu já vejo cair no meio dessa sala uma flor azul. Ele veio e bateu no meu peito de novo e falou assim, porque a minha palavra prometeu para você que é seu menino. Vou gerar um menino dentro do ventre da tua esposa. E vou cumprir a minha palavra por meu nome ser glorificado na vossa vida. Irmãos, se passou, foi aquela glória. O povo foi aquele, muito linda a presença de Deus naquele lugar. E se passou, saímos de lá libertos, irmãos. Pelo que Deus já tinha nos falado. Se passou os três meses certinho, minha esposa vinha ficar gestante. E nasceu Davi agora em janeiro. Dia 20 agora de janeiro. Ele fez nove anos de idade. O Senhor cumpriu a vossa palavra. Ainda veio a Esther. Nos deu a Esther também. Que fez sete anos agora em dezembro. Então, às vezes, nós temos sim. Você pode ter um motivo. Você pode ter um motivo de desistir. De abandonar. De deixar Deus. De não ter mais fé. De não acreditar. Você pode ter um motivo sim. Você pode voltar para trás e desistir. Mas se você continuar, você vai alcançar o milagre. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter saído da igreja. Não creio mais em Deus. Na profecia. Não creio mais no dom de Deus. Deus não cumpriu. Deus mentiu. Não. Só aqueles que permanecem. Só aqueles que continuam. Só aqueles que avançam. Mesmo mediante a dor. Mesmo mediante o sofrimento. Mesmo mediante aos questionamentos. Às interrogações. Aquele que continua no propósito. Crendo que é Deus. E Ele pode tudo. É que alcança o milagre. É que alcança o inimaginável. O inesperado de Deus. Você está aí. Você pode estar aí agora. Tendo todos os motivos para desistir. Mas você também pode ter. E desistir. Mas eu te garanto uma coisa. Se você continuar. Os céus e terra. O Senhor. Vai abalar as estruturas dos céus e da terra. A teu respeito. Para que amanhã você tenha um cântico novo. Você tenha uma alegria nova. Você tenha obra para contar. Tenha milagre para contar. Não importa o que você perdeu. Não importa o que você não alcançou. Não importa o que você lutou até hoje. Você não conseguiu adquirir. O que importa é o que Deus vai fazer na vossa vida. Mesmo desanimado. Continue crendo. Mesmo triste. Continue crendo. Mesmo provado. Continue acreditando. Mesmo angustiado. Aflito. Desesperado. Continue crendo. Porque o Senhor. Você pode dormir triste. E acordar alegre. Você pode mudar. No minuto Ele muda a tua vida. Num segundo. Num minuto. Ele muda a tua história. Creia e acredite. Não desanime. Esforça-te. Tenha bom ânimo. É que nem aquela história do rei. Ele tudo dizia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele era servo do rei. Tudo ele dizia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E tanto ele falava que Deus era bom. Tudo ele falava que Deus era bom. Ele tomava conta do palácio. Ele tomava conta da chave. Alguém muito mal. Não gostava de ver aquele servo. Dizer Deus é bom. Por tudo Deus é bom. Deus é bom. Ele perguntou. Eu vou pegar essa chave. Eu vou jogar lá fora no rio. E quando o rei procurar essa chave. Ele não vai achar. E vai pegar ele. E vai trancar ele. Vai pôr ele no calabouço. Quero ver ele dizer que Deus é bom. E isso. Pegou aquela mão de chave. Jogou no rio. E naquele dia. O rei despertou. E falou assim. Hoje eu quero comer peixe. E aquele servo foi no rio. Pescou um peixe. E quando foi limpar o peixe. A chave estava dentro do peixe. E ele dizendo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Pegou a chave. E guardou no lugar. Quando o rei falou assim. Vai lá e pega a chave. Aquele cara falou. Agora ele está perdido. Agora já era. Quando o rei pediu a chave. Ele foi lá e pegou a chave. Aquele que queria ver o mal. Ficou mais confundido e envergonhado. Porque o adversário pode fazer até um plano contra ti. Mas o Senhor te livrará de todo o mal. Toda a arma preparada contra ti. Contra a tua casa. Não prosperará. O Senhor te defenderá. E você muito glorificará o Senhor. Tá bom? Então não desanime. Continue firme. Acredite. Confia no Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço. A paz de Deus.